Oi, gente, eu sou a Marcela Rao e esse é o Giro Veja com os destaques do dia. O presidente da Petrobras, Jean-Paul Pratis, pediu uma reunião com o presidente Lula para saber seu futuro na empresa. Desde que a petroleira decidiu segurar o pagamento de dividendos extraordinários aos acionistas, a situação ficou delicada para o ex-senador, que se absteve na votação, contrariando uma vontade do governo que era a favor da medida. O problema é que a decisão gerou um prejuízo bilionário no valor de mercado da estatal, cerca de R$ 50 bilhões. A repercussão disso expôs a relação conturbada entre Pratis e o ministro de Minas e Energia, Alexandre de Silveira, que é a favor da decisão mal vista pelo mercado. Segundo a coluna Radar de Veja, a demissão de Pratis, no entanto, foi dada como certa numa reunião na última quarta-feira, no Planalto. A conversa envolveu auxiliares de Lula e o representante de acionistas minoritários da estatal, o advogado Leonardo Antonelli. Se isso de fato acontecer, o presidente do BNDES, Alunzo Mercadante, é o nome mais cotado para assumir a presidência da Petrobras. E no destaque internacional, o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas adotou uma resolução em que pede a responsabilização de Israel por possíveis crimes de guerra na faixa de Gaza, além de pedir a países aliados que interrompam o fornecimento de armas à Tel Aviv devido ao risco de genocídio. Israel classificou de distorcido documento do Conselho. O governo ainda acusou o órgão de ter abandonado o povo israelense há muito tempo para defender o Hamas. Eu fico por aqui. Outras notícias é só acessar o site de Veja. Um ótimo final de semana. Até segunda. Tchau, tchau.